Vai, é nosso tênis, que é mergulhada Se eu não mais com esta pinta, com a batalhada Não sou divertido junto, viu-sa? Olhando a casa dos caras Pai-te sem a imposição Se é só uma casa, fica a cara Não pergunto um ser progista Até que põe-se no palo Só o seu corpo é bloco e do outro na vida Eu não pare, né? Vindo bem-vindo em casa Com a minha própria esposa Diz que ela é meu, não está na minha vida Diz que eu penso que não acho de burro Juro, vizinho, mãe, calcuncio, lucho Ivo, tiago E me informo, que eu não pare, não sei se não Diz que eu não vou para pra cá Diz que eu penso que não tem problema Que você pode ir pinta, com a minha vida Vai, acho que não tira choque Vai, né? Vai, né? Minha pustinha Bras e alface Bras e alface-la Me torne com uma pessoa que leva para o que? Não foi um segião de coça ou não está me nedou O que? Amigo é o que? Quis? O que? No? Codo P&$ Ela, 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 eu vou para você Viva, vai, 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 vai! Viva! Viva! Homem-Sinho. Homem-O-Kralha! Homem-Sinho. Homem-O-Kralha! Homem-Sinho. Homem-O-Kralha! Homem-O-Kralha! Thaimam jaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa. No, eu fiz total, um ex-respekte Thaimtto Fero por me nu. Obrigado!